Acho que aqui que é a queda que os cristãos se reportam, na queda do paraíso. Nós nos condicionamos a acreditar que nós éramos esse imaginal sensorial condicionado. Então não havia observação desse imaginal e nós nos identificávamos de imediato com tudo que passava na sua tela. E por causa dessa inconsciência, a gente acabava tendo as reações inconsequentes, que por sua vez gerava mais conteúdo para esse imaginal aí, através de medo, culpa, euforia, seja lá o que for, e entrava como memória e cristalizava cada vez mais essa identificação ilusória de nós como sendo esse imaginal sensorial, como sendo essas emoções, esses pensamentos, esses sentimentos. Então, se você parar para analisar, tudo o que nós fizemos até então foi a partir desse imaginal totalmente condicionado pela carga parental, social, transcultural e transgeracional. Então, ele dominou a nossa vida, esse imaginal sensorial dominou, nós não tínhamos poderes sobre ele, ao contrário, ele tinha um poder sobre nós e não produziu uma ação assertiva, sempre reações inconscientes e inconsequentes ao próprio fluxo do imaginal pessoal condicionado ou como uma reação ao imaginal sensorial coletivo ou de terceiros. O que acontece com esse processo de descondicionamento é que ele vai nos dando capacidade de ir se distanciando dessa identificação ilusória, extremamente adulterante, que adultera a própria percepção da realidade e a percepção da realidade de terceiros, que por estarem também sem observar, num estado de inconsciência, se permitem serem adulterados quando em contato com esse imaginal que nós lançamos para o meio. Então, conforme a gente vai se desplugando cada vez mais da identificação ilusória com esse imaginal, esse imaginal vai sendo visto cada vez mais instantaneamente e no momento que se dá a percepção desse imaginal como condicionado, de instantâneo também cai a possibilidade de identificação com ele. Então, o que está acontecendo? A gente está morrendo para esse imaginal. Ele está perdendo a sua força. Nós estamos sendo depurados do condicionamento que fez com que esse imaginal funcionasse até aqui num fluxo mecânico e não solicitado. Então, o nosso imaginal está condicionado a funcionar desse modo, mas está quebrando isso. Nós estamos depurando esse condicionamento que fez com que esse imaginal fosse um fluxo mecânico e não solicitado. Esse imaginal depurado, ou seja, livre da carga do tempo, ele tem a sua função criativa e integrativa. Esse imaginal deixa de dominar e passa a ser um servidor de confiança para produzir integração, para produzir bem-estar comum e não mais para buscar por privilégios adoentados pelos nossos instintos naturais degenerados pela influência da cultura, dos condicionamentos culturais e pessoais. Obrigado. 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 Obrigado.